E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma addon que tá bem bonitinha de Naruto, mano. Addon inspirado no Naruto Jedi, porém, tem aí as suas diferenças, mano. Ela tem aqui, ela tem seu charme, tá ligado? Eita que spawnou um trem gigante aqui, véi. Spawnou uma biju. Tá maluco? Quais as chances de spawnar uma biju no início do meu vídeo aqui, véi? Caraca. Já começa como, né, véi? Um boss aparecendo aqui, tá doido. E aí? Tá mó bonitinha a biju até, véi. Caraca, mandaram bem na biju. Não tinha visto as bijus ainda, e deu sorte de ter spawnado uma aqui. Mas enfim, de qualquer forma, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e agora sim, bora ver a addon. Primeiramente, eu vou passar aqui pra sobrevivência, pra gente tá conferindo aqui essa Lucky Block, né, véi? Vamos testar a nossa chance. Fica aquela biju quietinha ali. Então, a gente pega aqui no cantinho, eu saí como Uchiha, rapaz. A gente tá bolado, hein? A gente tá bolado, olha. Mó zoiodinho, mano. Mó bonitinho. Achei fofo, achei fofo. Mas acho que o olho de Uchiha tinha que ser mais bolado, né, véi? Tinha que ser aquele Uchiha brabo, boladão. E aqui? Vou até marcar meus palm points aqui, porque eu quero fazer uma loucura. Quero fazer uma loucura. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, rapaziada. Vem pro pau, o biju. Vem, vem pra treta. Toma, 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 toma. Ih, eu errei. Nossa senhora. Cadê? Nossa, eu tô errando. Aí, pronto. Toma, toma. Morri. Morri, rapaziada, morri. Caraca, véi. Se eu chegar perto, será que ela me ataca? Acho que não, né? Tá paz, tá paz, tá paz. Tá na amizade, tá na amizade. Mas eu dei um hitzinho nela lá, ó. Aqui é um pouquinho de vida. Aqui é um pingo de vida. Você vai ver, depois a gente se vê por aí, ó. Fica esperta não, fica esperta não. Mas enfim, vamo conferir aqui a Adam, os modos da Adam, inclusive essa atualização aqui, é a versão 3.0 oficial. Nela em si foi focado aqui alguns modos bariões, mano. E a gente vai tá conferindo esses modos bariões daqui a pouco. Primeiramente, eu quero conferir aqui esses outros modos aqui. Rapaz, tem um Shidorizão aqui, hein. Vamo ver esse Shidorizão. Ó o Shidorizão. Ó. Rapaz, é da hora, hein. Esse Shidorizão aqui tá brabo, véi. Ó, bonitinho. Bonitinho. Podia dar um efeitozinho sonoro e umas partículazinhas de choque, né. Quando a gente clicasse com o botão direito ia ser da hora. Mas ó, tem o Byakugan desativado. Byakuganzinho desativado. Byakugan ativado. Byakuganzinho dourado. Byakugan de Tsutsuki. E também tem o Jogun do Borutinho. Muito bonitinho o Jogun. Inclusive, o Boruto tomou um couro. Fiquei sabendo. Eu não li o mangá ainda, nem vi spoilers por enquanto. Eu pretendo ver. Mas eu fiquei sabendo que o Borutinho tomou um couro, hein. Falando em Borutinho, vamos ver esse Rasenganzinho aqui. O que é que é isso? Ó, bonitinho. Rapaz, interessante. E fica mó bonitinho aqui na visão da primeira pessoa. Mó da horinha. E o Shidorizão, deixa eu ver. Ah, o Shidorizão também fica da hora. Ó, essas addons me lembram muito o Naruto Craft, véi. Nossa, mó nostalgia. Saudade do Naruto Craft, hein. Muita saudade do Naruto Craft, véi. Naruto Craft das antigas, no caso. Não a nova reboot, né. A antiga Naruto Craft. Nossa, ela é muito boazinha. Muito gostosinha de jogar, véi. Mas essa daqui tá lembrando bastante. Dá até pra substituir, né. Quem sente saudade aí da Naruto Craft, véi. Sinceramente, dá pra jogar essa addon aqui, tranquilinho. E ó, continuando aqui. A gente também tem aqui alguns Mangekyores Sharingans, tá. Então a gente pega aqui, ó. A gente tem aqui o do Kakashi. Tem aqui o do Obito. Tem o do Madarinha. O do... O do Obito de novo? Oxi. Kakashi e Obito. Ah, tá. Elas dois juntos. É. Tá certo, tá certo, tá certo. Mangekyou do Sasuke. Mangekyou do Shisui. E também tem esse Mangekyou final do Shisui. Ah, tapa de pau. O Shisui sem um olho. Não faz sentido esse ser mais forte, né, mano. Porque parar pra pensar, ele tá sem um dos olhos, mano. Então ele tá com metade do poder, na teoria, né. E ó, a gente também tem aqui um Genjutsu. Que aparentemente deixa a gente invisível. Só que não tira o bodo, né, véi. Então fica um olho aparecendo, flutuando. Mas aí se cegar o oponente, já outros 500, né. Só que aqui a gente não vai descobrir jogando solo. Então vocês vão ter que baixar e testar com algum amigo de vocês. E a gente tem aqui esses negócios. Parece ser um manto. Vamos testar pra ver se é realmente um manto de chacra das bijus, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Temos aqui o primeiro. Rapaz, tá da hora, hein. Ó, ficou mó bonitinho esse manto aqui da Chumei, véi. Mas por que que anoiteceu? Não entendi por que que anoiteceu. Ficou aqui de dia. Aí pronto. Ó, mano, ficou mó bonitinho. Eu gostei. Ó, Chumei. Ah, não. O outro ficou melhor. O outro ficou melhor. É, o outro tá mais da hora. Ó, do Gilk aqui também. Tá da hora. Ah, mano, essa daqui, ó. Essa Adon aqui me impressionou, mano. Essa Adon aqui me impressionou. Achei ela bem bonitinha. Ó, dois Obu. Tem aqui o do Kokuo, que é aquela ali, ó. Safado sem vergonha ali. Vamos ver aqui o dos outros. Agora eu interessei em ver o dos outros, hein. Parei aqui no Kokuo. Tem aqui a da Kurama. Da Matatabi. Ih, eu quero ver esse aqui da Matatabi também. Do Mato Saiken. Do Shukaku. E pronto. Essas aqui são as mais interessantes. Ó, a da Kurama não tem segredo, né. De uma cauda aqui padrãozinho. Agora o da Matatabi. Da hora, da hora também. Bem legalzinho. Tem aqui esse manto de sangue. Temos aqui o do Saiken. Do Shukaku. Ou mais Kriya, né, mano. Vamos ser sinceros aqui. O do Shukaku tá mais da hora. Manto do Son Goku. Muito brabo. Bom, 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 bom. Rapaz, me impressionou. Eu gostei. Parabéns pro criador da Adon, mano. Realmente. Ô, muito boa. Parece ser mal divertido jogar essa Adon aqui. Não sou vai vozinho. Sou vai vozinho de Kriya. Muito bom. Deixa eu ver agora esses MKs aqui. MK 1 e 2. Pra ver como é que eles vão ser. Obviamente, peguei na minha biju favorita, né. E vamos testar aqui algumas outras que eu não tô achando da Kurama. Ah não, do Kurama eu já peguei. Tô louco. Tô louco. Vamos ver o do Shukaku aqui também. E aproveitei pra pegar aqui o Tenzegang completo. Pra gente já analisar tudo de uma vez. E tá brabo. Simplesmente absurdo, né. 12 de força. Tá maluco. 12 de força é muito. E ó, MK 1 da Matatabi. Ah, ok. Ok. Nada muito surpreendente, né. Nada muito surpreendente. Mas o MK 2 tá bonito. O MK 2 aqui tá charmoso. Tá charmoso. Tem o MK 1 do Shukaku. O MK 2 do Shukaku. Da Kurama, na verdade. Peguei aqui misturado, mas tá bom. MK 2 da Kurama. Bonito. É, o MK 1 não tá muito surpreendente não, véi. O MK 2 ele tá muito brabo. Agora deixa eu ver aqui o MK 2 do Shukaku. Ô, não tem como. O povo tem um carinho pelo Shukaku, né, véi. Porque os modos dele sempre são muito mais bonitos. Agora deixa eu ver aqui esses bariões. Que são os modos principais da atualização. Então acho que faz sentido a gente já ver eles aqui. Ó, tem o do Saiken. Ah, moleque, tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Isso aqui, bom, bem padrão Jedi, né. Mas tá legalzinho. Ó, do 8 caudas. Bom, beleza. Eu acho que poderia ser mais criativo, na verdade. Como assim mais criativo? As caudas aqui atrás poderiam ser no estilo de própria, de cada biju, tá ligado? Igual ele é tentáculo, podia ser tentáculos e tudo mais. Acho que seria mais interessante. Mas beleza, né, cada um com sua addon. Cada um com sua addon. Ó, da Kurama, Matatabi. Da Matatabi tá bonitinho. Tem aqui o do Shukaku, mas ainda acho que poderia ser a mesma coisa, mano. Cada um com sua cauda e tudo mais. Com o seu próprio design, seria bem mais interessante. Mas tá. Vamos fazer o que, né. Nada perfeito. E vamos testar aqui esses... Essas... Essas usando osso. Pra ver como é que eles são. Vou pegar aqui o do Kakashi primeiro. Daora daorinha, daorinha. Mas também, como eu disse, podia ser melhor. Esse aqui tá legal. Esse aqui tá legal. Esse aqui tá bem legalzinho. Bem diferente. Mas eu acho que o primeiro ali podia ser transparente. Ah, não. Esse aqui cagou em cima, hein. Esse aqui fez com preguiça. É esse aqui também. É. Os melhorzinhos aqui são o primeiro e o segundo. Do terceiro em diante fizeram com preguiça, mano. Fizeram com preguiça. Vou... Vou olhar não. Vou olhar não. Vou olhar não. E as roupinhas? Vamos ver aqui as roupinhas. Caraca, tem uma mascarazinha da Ambu. Uma bonitinha. Vou testar essa máscara. Vamos pegar aqui essas roupas. Pronto. Ó, roupinha de Jonin. Daora. Roupinha do Jiraya. Tá bonitinha. Bem feita. A da Ambu tá bem feita. Da Matatabi. Ó, a Matatabi da Katsuki. Da Katsuki tá bonita. E a máscara tá boa, hein. A máscara tá boa. Roupinha dos Uchihas, que é do... Parece muito com a do Hashirama até, na verdade. Mas do Madara, né. Roupinha do Lee, do clássico, né. Obviamente. Naruto clássico. Sasuke clássico. Ficou mais bonitinho. E a... Ó, a mascarazinha aqui me surpreendeu mesmo. Mascarazinha ficou cria. Mascarazinha ficou de cria. E deixa eu ver aqui essa roupa do Tubirama. Vamos aí. Deixa eu tirar isso aqui. Roupinha do Tubirama. E essa do Sasuke aqui, véi. Ó, Tubirama. Ah, do Tubirama tá da hora. Da Tsunade. Meu Deus, o que que é isso? Fizeram uns peitão lá, né. Tem aqui um... Roupa do Sasuke. Clássico também. Roupa do Sasuke tá bem da hora. Mas bom. No geral, é isso aí. Ó, pontos positivos da Adon. Alguns... Os modos de manto aqui, das bijôs, tão bonitos. Muito bonitos. Modo MK2 tá bonito. Tenzer Gun tá bonito. Baryon. Podia ser melhor. Podia ser melhor os Baryons. O Rasen Gun e o Shidori. Bom. Muito bom. Me deu nostalgia. Gostei. E eu acho que é isso, né, mano. Acho que é isso. No geral, a Adon tá bem... Tá de boa mediana. Mediana boa, né. No caso. Mediana boa. Mas bom. Dá pra melhorar em alguns pontos. Mas eu gostei. No geral, ela é bem... Parece ser bem divertida de jogar aqui num survivalzão. Eu recomendo vocês testarem aí. E jogarem um pouquinho, mano. Eu vou. Sinceramente. Eu vou chamar aqui alguns amigos pra gente testar e jogar essa Adon. Mas é isso. Qualquer coisa, se ela for realmente muito divertida, eu posso fazer até uma minissérie nela. Mas é nóis. Muito obrigado pelo vídeo até aqui. Um forte abraço. E valeu. Falou. E fui. Tipo.